Oi gente, tudo bem? Várias pessoas perguntando, então vim contar, ó, tô aqui na emissora, as antenas mais potentes do Brasil pra dizer que eu tô bem, eu tive, sabe aquilo do frio da barriga, de entrar no ar? Então passei por isso aí comentei com a Leilani, ela muito gentil, chamou o intervalo, não vou voltar pro ar hoje achei melhor ir pra casa, descansar, mas queria contar pra vocês que tô bem, tá tudo certo e a semana da tecnologia promete, hein? Então fiquem ligados aí nos nossos canais beijo, obrigado pela preocupação